Música Música Esperei muito por esse dia Dia esse que é o início da realização do meu maior sonho Como você sabe E Deus caprichou em cada detalhe Principalmente em você Meu amor Você Não é simplesmente aquilo que eu pedi a Deus e sonhei Você é além Muito além do que eu já sonhei Ou pensei Te conhecer e partilhar a vida com você Me levou a ser alguém melhor Me encontrei novamente Em cada ato de amor Você me surpreende Você sabe como me agradar Até onde nem espera Uma mulher de personalidade forte Se rita fácil Mas Algo que poucos sabem E que por trás de tudo isso Tem uma mina sensível Uma pessoa dedicada Uma pessoa que se preocupa com todos E que tem um coração Desde o início das nossas orações Pedindo direcionamento de Deus Até aqui Nosso relacionamento é baseado Em amor e respeito Somente nós e Deus sabemos O quanto tivemos que abdicar de muitas coisas Para estarmos aqui Para estarmos aqui Nossas diferenças De primeiro instante Parecia ser grande problema Mas na verdade elas se complementaram E nos ensinaram muito Sobre o que é A união de duas pessoas Ser teu marido Vai me trazer Uma responsabilidade A minha maior Tenho que cuidar Como eu O presente que Deus me deu E diante de Deus E dessas pessoas Aqui estão Prometo te amar Respeitar Cuidar de você E doar tudo de mim Para te ver feliz Quero te agradecer Por tudo Meu amor Obrigado por ser Essa pessoa Tão maravilhosa E agora como seu marido Vou repetir o que a gente sempre fala Você é o único Grande e verdadeiro amor Da minha vida E para sempre Te amo Meu amor Quem diria que esse dia chegaria Louvado seja Deus Por estarmos aqui Hoje quero agradecer primeiramente a Deus Por ter nos concedido O dom da vida Por ter nos apresentado E guiado nosso relacionamento Até aqui Hoje podemos dizer Que é um dos dias mais importantes De nossa vida Nosso tão sonhado casamento Amor O que falar de você O homem mais incrível Que eu conheço Dedicado Amável Confiável E acima de tudo O servo do Senhor Jesus Você é além daquilo Que eu imaginei Cada dia que passa Você se prende mais E todos os dias Eu tenho a certeza Que é você Como a gente se completa, né? Somos totalmente diferentes E ao mesmo tempo Bem parecidos Nas nossas estatísticas Não tenham dúvida alguma Que você será Um ótimo esposo E com certeza O futuro pai Excelente Muito obrigada Por tudo que você fez até hoje E ainda irá fazer Pelo nosso futuro Louvo a Deus por sua vida Agradeço a Ele Até o infinito E você é E sempre será O único Grande E verdadeiro amor Da minha vida Te amo, amor Uncondicional Uncondicional Unconditionally I will love you Unconditionally There is no fear No Let go And just be free I will love you Unconditionally So come Just as you Watch at me Don't need Apologies Know That you Are Worthy I'll take Your Bad days With your Good Walk Through the storm I would I do It all Because I love you I love you Unconditional Unconditionally Unconditionally I will love you Unconditionally Unconditionally There is no fear No Let go And just be free I will love you Unconditionally So open up your heart And just let it begin Open up your heart And just let it begin Open up your heart And just let it begin Open up your heart Acceptance Is the key to be To be truly free Will you do the same For me Unconditional Unconditional Unconditionally Unconditionally I will love you Unconditionally 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 And there is no fear Now Let go And just be free Cause I will love you Unconditionally Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri